A Corala Kids Ah, pessoal! É aqui! A lanchonete do Sapuzé! Ai, é verdade! É aqui mesmo! Não falei, Cebolinha? É mesmo, é peltinho! Ha! E aí, pessoal! Gostaram da minha nova lanchonete? Que demais, Sapuzé! Ficou muito boa! É, a gente quer fazer várias pedidas! Manda ver! Ah, eu vou querer... um suco de laranja! Muito bem, um suco de laranja! Que mais? Ah, Sapuzé! Eu quero um lanche bem gostoso! Um lanche, ok! E você, Patati? Ah, eu vou querer... Ah! Não tô com tanta fome assim! Então, acho que eu só quero um copo d'água, Sapuzé! Certinho! Um copo d'água! E você, Colela? Eu quero... Ah! Eu quero um bolo de cenoura com cobertura de chocolate! Muito bem! Ótima escolha! Oh, Sapuzé! Peraí, peraí! Você não vai anotar o nosso pedido? É verdade, Sapuzé! Você não anotou nadinha! Vai esquecer tudinho! Claro que não, pessoal! Até agora, eu não errei nenhum pedido! É... Tudo bem que vocês são os primeiros clientes! Mas deixa comigo! Tá tudo anotado na minha mente! Uau, Sapuzé! Você é mesmo muito inteligente! Então, eu vou lá fazer o lanche de vocês! Daqui a pouquinho eu trago, tá bom? Ok, ok... Hum... Agora deixa eu ver o que eu faço aqui! É... Peraí... Era um lanche... E com tomate? Não... Não... É... É com uma banana! Isso! Era um lanche com uma banana... Não... É... Eita! Algum tempo depois... Aê, pessoal! Olha aí! Eu trouxe aqui o pedido de vocês! Olha só! Eita! Não fez a hora! Que gostoso! Pra você, Cebolinha, o seu suco de uva! Suco de uva? Mas, Sapuzé, eu pedi um suco de laranja! Um suco de laranja? Eita! Eu devo ter confundido o seu, Cebolinha! É... Eu vou terminar de entregar os pedidos! Ok, ok! Pra minha amiga Porquinha Rosa, uma salada caprichada! Bem nutritiva! Foi um ótimo pedido, Porquinha! Salada, Sapuzé! Eu pedi... Eu pedi um lanche! Oh! Ah, é? É... De repente você não quer trocar pela salada, Porquinha? Porque é mais saudável, sabe? É... Pera aí! Eu vou entregar os outros pedidos! Legal! Aqui não tem como errar, né? Toma aí sua vitamina super caprichada! Viu, Patati? Mas, Sapuzé! Quem foi que pediu vitamina? Eu pedi só um copinho d'água! Eita! É verdade! Era um copo d'água! É... Pera aí! Pera aí que eu já volto! Nossa! Quanto erro! Mas aqui não tem como errar, né? Colela ama bolo de morango! Não é, Colela? Bolo de morango? É! Bolo de morango? É! Bolo de morango, Sapuzé! Não é? Eu pedi! Bolo de cenoura com cobertura de chocolate! É o meu favorito! Eita, Colela! Pelo menos eu fiz um bolo, né? Quase eu fiz um pastel pra você! Ai, pessoal! Acho que esse negócio de lanchonete não é muito meu forte! Acho que o problema, Sapuzé, é que você não anotou nada! É! Bem que eu disse pra anotar o nosso pedido, Sapuzé! Nem a minha água você acertou! E pra mim um bolo de morango! Poxa, pessoal! Foi mal! E agora? O que você vai fazer? Ah! Eu acho que eu só tenho uma coisa a fazer! Ligar pra pizzaria, né? Isso tá aí uma boa ideia! É verdade! É uma ideia! É uma pizza mesmo! Então deu certo! No final, tudo acabou em pizza! Nossa, quanta confusão, Sapuzé! Ainda bem que você resolveu o problema! Agora me responda! Se você fosse na lanchonete do Sapuzé, o que você pediria? Escreve aí nos comentários! Ah! E não esquece! Quem é a Aquarelinha? Clica no joinha! Se inscreva no canal pra receber todas as novidades! E assista ao próximo vídeo do Aquarela Kids! Tchau, tchau!